E a revitalização do Centro-Leste começou, nós temos mostrado passo a passo, importante para a comunidade, que ficou de fora também, o terminal de Florianópolis segue abandonado, a necessidade imensa da Prefeitura conectar essas ideias, esses projetos, para que todos possam ser beneficiados de alguma forma. Preocupação muito grande dos moradores, dos comerciantes da área central é o próprio terminal. Paulo Miller preparou uma reportagem completa sobre o que deve ser feito a partir de agora, para ajudar exatamente nesse sentido. Paulinho está lá, inclusive, no terminal de Florianópolis, que ficou meio abandonadinho depois da entrada do Ticen, né Paulo? Polito, meio abandonadinho, acho que é ser muito generoso, viu? Porque os comerciantes relatam aqui, as pessoas que relatam aqui, viu, Polito, que está completamente abandonado. Tanto que a ideia de fazer essa reportagem, viu, Polito, partiu através de telespectadores que nos abordaram aqui na região central e relataram o que está acontecendo aqui no terminal Cidade de Florianópolis. Bem como você colocou esse ponto muito importante, Polito, que é a revitalização do Centro-Leste, né? Só que no projeto, né, se a gente analisar, olhar o projeto de revitalização do Centro-Leste, não há qualquer detalhe do que vai ser feito com o terminal Cidade de Florianópolis, né? Vou pedir para o Claudio Onir mostrar para a gente, a gente está ao vivo aqui no terminal, né? O terminal que foi uma importante estrutura, né, para o transporte público aqui de Florianópolis, mas bem como você também colocou, Polito, desde que foi aberto o Ticen, lá em 2003, ele perdeu um pouco essa utilização, né, para o transporte coletivo. Claro que hoje os executivos, né, os ônibus amarelinhos param por aqui, né, para poder fazer o transporte. A gente tem algumas linhas poucas, mas algumas linhas intermunicipais também, mas o fato é que o entorno do terminal e o próprio terminal ficaram bastante abandonados, tanto que comerciantes de lojas tradicionais aqui próximo ao terminal já fecharam as portas por causa da insegurança. As pessoas estão passando por aqui e estão relatando, viu, Polito, que estão sendo coagidas pelas pessoas em situação de rua que fizeram do terminal urbano Cidade de Florianópolis uma espécie de abrigo, né, sendo que nós temos aqui na cidade outras estruturas para isso. E essas pessoas em situação de rua acabaram ocupando, né, esse espaço por aqui. Inclusive, nossa equipe flagrou na reportagem que nós vamos mostrar durante essa semana barracas, consumo de drogas, de álcool, tudo isso em plena luz do dia. A gente sabe que há um problema social que precisa, sim, de fato, ser resolvido, precisa ser encarado de frente por aqui, mas há um problema também de segurança das pessoas que usam esse terminal, que passam por aqui e também das pessoas que trabalham por aqui, que também estão sendo coagidas por pessoas que circulam por aqui e não estão fazendo um bom uso desse espaço. Então, é uma situação bastante complexa, até porque há uma conversa de entidades aqui, que é a própria CDL, que é uma entidade muito ativa, viu, Polito, que acaba trazendo essa questão também à tona da revitalização do centro histórico e que também está cobrando da prefeitura, está tentando fazer conversas com a prefeitura, tratativas do que vai ser feito por aqui, né. Há um diálogo, um discurso que até é unificado entre o próprio Condês, que é o Conselho de Desenvolvimento da região metropolitana aqui da Grande Florianópolis, também da própria CDL, que esse espaço aqui não deveria mais ser um terminal, não deveria mais abrigar ônibus, e sim outras estruturas que pudessem voltar a ter, até uma expressão que o Roberto Oliveira do Condês usou, que esse espaço pudesse voltar a ter alma. E é sobre isso que a gente vai tratar hoje, uma reportagem especial, viu, Polito. A gente vai falar muito sobre o terminal hoje, cidade de Florianópolis, que ficou de fora dessa revitalização, apesar de que se há uma conversa para revitalizar, de ocupar de outra forma esse espaço, mas no projeto em si ficou de fora, viu. Então a gente vai falar muito sobre isso, a gente vai falar com a polícia militar também hoje, vai falar sobre a limpeza daqui hoje pela manhã, inclusive a gente teve informação que andaram fazendo um faxinão por aqui, depois que a gente começou a gravar essa semana aqui no terminal, fizeram um faxinão por aqui para tentar dar uma outra cara para o terminal, mas essa não é a realidade diária que se encontra por aqui, a gente vai debater muito sobre isso no Balanço Geral de hoje, Polito. Obrigado, Paulo Miller, com informações ao vivo, já já a gente aprofunda nesse assunto, mas as sugestões são diversas, né. Entre elas, há sugestão também de transformar esse local num ponto de convivência, mas de convivência real, deslocar o transporte público que hoje é tomado conta pelos amarelinhos, que fazem uma função importante, mas que poderiam estar parando, por exemplo, no Ticém também, e transformar esse espaço em algo que existe, por exemplo, em Belém do Pará, que é o Mercado Ver o Peso, é o local em que as pessoas iriam para encontrar os feirantes, com ervas, com os produtos artesanais, então, além da feira itinerante, que já existe no Lago da Alfândega, que é muito gostosa, abririam-se mais espaços nesse local enorme, né, porque a cobertura é gigante, poderia ser transformada, revitalizada, para um tipo de feira ao ar livre. Não é tão ali porque existe a cobertura, mas no sentido de fluxo contínuo de pessoas para além do que existe no mercado público e no Lago da Alfândega. Essa é uma das sugestões debatidas, né. Daqui a pouco tem uma matéria para falar exatamente sobre isso, discutir esse tema que a cidade precisa colocar em pauta com toda certeza. Alô, nossos vereadores! Vocês vão entrar nesse debate, vocês são os nossos grandes olhos na fiscalização pelo bem, pelo desenvolvimento da capital. Vai participando, 991-914706, se você tem uma idade legal, uma sugestão, manda para cá que essa participação é sempre bem-vinda.